Nós vamos para o início da partida, vai subir a bola, vai começar o jogo! Tá valendo! A partir de agora, começa mais um jogo do NBB Caixa pra você! Ameaçou o Rafa, infiltrou, fez o passe pra fora de novo com o Arthur. Vai arremessar, vem bola pra três! Cai a primeira bola do Brasília! Aumentação de bola, né? Tudo passa pelas mãos do Nézinho. Eu gostei do Gui Bento, é novidade nesse quinteto titular. Vem o Nézinho, ó! Olha o Nézinho, lindo lanço do Nézinho, bola pra dois! Essa é a pergunta de hoje do NBB no Facebook, né, Gerson? Tá valendo pra você! Lembrando até o final deste primeiro quarto, cai a bola da equipe de Brasília! As equipes que estão se enfrentando, e a gente vai dar o vencedor no intervalo. Então, palpites no primeiro quarto, arremesso, cai a bola do Fuzaro, três pontos pra equipe! Pode ir atensivo com o André! Normalmente, quando o cara dá uma titubeada, né? É melhor você fazer o passe, né? Fabrício, bola dentro! Vem pro arremesso, trabalha a equipe! Que pregada do Paranhos! Arremesso, bola pra três! Cai a bola do Rafa! Aí o PC mais, precisa aparecer o Fuzaro em direção à sexta. Ele força a bola de três, ó! Sem sucesso! Cai a bola de dois! Sexta e falta! Foi bem demais o Paranhos pegando o rebote ofensivo! Fondo o time Mogiano, com a ausência do Gruber, principalmente, ganhando titularidade. Placar de onze a nove! Probleminha no placar, a gente tá resolvendo, o pessoal de Brasília trabalhando bastante pra resolver. Mas um jogo muito no um contra um. Lembrando que é o primeiro palpite que vale, o primeiro que é acertar. Tenta o arremesso, a bola não cai bem, Alex Doria! Pega o rebote, converte! Famoureira além do ex, né? Jogou em Mogi das Cruzes. Placar de treze a onze, trabalha, Pedrinho Rava, de longe, vem bola pra três! Cai a bola do Pedrinho! Quantas assistências, qual jogador dará mais assistências no primeiro tempo e quantas serão? Trabalha Nezinho, tenta o passe, fica no bloqueio, o contra-ataque é do Mogi. Lessa, solta, Alex Doria, escapa na marcação, bola pra dois! Que atuaram na NBA. Demais, legal! Aliás, no jogo contra o Unifacisa, ele e o Pepo usando proteção. Arremesso, cai a bola do Nezinho, bola pra três! Primeiro quarto do jogo, faltando um minuto e quinze! Continue participando, palpites até o final deste primeiro quarto, Nezinho! Nezinho, bola pra dois! O nome do jogador, por exemplo, é Danilo Fuzaro. Manda lá, por exemplo, um dos exemplos pra você participar. Arremesso, cai a bola, bola de três do Guga. A bola da equipe do Brasília, chega ali com o Guibento, tenta o passe, passe errado, bem ali o Dória. Foi mal, o Dória na saída. Passe do Rafa Moreira, Arthur no reverso! A bola caiu! Marcando no campo de defesa, no campo de ataque do time, né? Olha aí o passe, bem demais. No passe, o Guga converte mais dois pontos o Alex Dória. Importantíssimo nesse final de semana. E o Minas aí já olhando, né? No retrovisor, junto com o São Paulo, Minas e Mogi, eles estão brigando os três. O Paranhos, roda a bola a equipe do Brasília, recebe aqui o Nezinho, encontrou o Pedrinho, vem pro arremesso, cai a bola! A equipe Mogiana, roda a bola o Fulvio, entrega com o Danilo Fuzaro, escapa da marcação, bem Fuzaro! Escapa no toco, converte mais dois pontos. Marquinhos com cinco pontos, o Zach Graham com sete pontos e o Eloy Vargas com cinco. Vem Paranhos! Placar na tela pra você, cai a bola da equipe do Mogí com o Paranhos. Ataque da equipe do Mogí, chegou aqui no Fuzaro, entrega com o André Góes. A bola aparecendo com o Fabrício, Fabrício, bola pra três! Onde brigou, a bola não caiu, não cai a bola da equipe de Brasília. O contra-ataque é inteiro do Mogí, o passe do Fulvio pro Danilo Fuzaro, bola dentro! E do time Mogiano, por conta de tantos esfalques. 33 a 26, Mogí na frente, Pedrinho arremesso, bola pra dois! Atibola aqui o Fulvio, sai da marcação o André Góes, reclama, pede falta. Fulvio, deram espaço, pagaram, arremesso, bola pra três! Bolaça de três no Fulvio! O Pedrinho Rava, sai da marcação o Rafa, Pedrinho, encarou, foi pra dentro, escapa da marcação no tapinha do Ronald, bola pra dois! Ele é grande a beça, Fulvio encarou a marcação de três, descolou o passe, ali com o Danilo Fuzaro, tem seis segundos, arremesso, média distância, bola pra dois! Jogar com cinco abertos aí, nesse momento, e o André Góes fazendo um falso pivô, olha que passe do André! Espetacular a bola, rodou e caiu, cai a bola do Fulvio! 30, bate bola, o time de Mogí, ali com o Fulvio, bola chegou no André, arremesso, bola pra três! Uau! O período fez 23 no primeiro período, tá aí, o Bruno Fiorotto cercado por dois, centro passe, Arthur, marcado, bola pra dois, sexta e falta! Vamos para o finalzinho deste primeiro tempo, bate bola, aqui o Fulvio vem pro arremesso, bola pra três do Fabrício! Botou do chão pra dar o toco, depois a falta já havia sido marcada. Vai o Pedrinho, do meio da rua, bola dentro! Pra fechar o primeiro tempo pra você com a tabela iluminada! Bola camisa 40, ameaça pra três, marcação em cima, devolve de novo com o Fulvio, recomeça com o André Góes, belo passe, Paranhos, bola dentro! Minutos e vinte, o passe pelo alto, recebe Ronald, marcação do Paranhos, encarou, ameaçou, vai daí, Ronald, arremesso, bola pra dois! O Guga, bate bola com a camisa zero, Paranhos, ali, tendo problemas na marcação, faz o espaço, o passe do Guga, Fabrício, vem pro arremesso, bola pra três! Com o Pedrinho Rava, 51 a 40, vantagem de 11 pontos, Fiorotto, o passe pro Ronald, bola dentro! E de eficiência, muita coisa, ainda mais nele no banco. Exatamente. Ele pode ser eficiente com 19, por exemplo. Roda a bola bem, ali o Fiorotto, fazendo espaço, encarando a marcação do Fabrício, começa o jogo, né, Zinho, em cima dele. André Góes, ele e Arthur, André bate bola, puxa pra esquerda, meia distância, bola pra dois, bola dentro! Tá aí, bom o passe, tá travado o nosso placar daqui a pouquinho, um pouquinho a gente corrige pra você. Tá aí, o Bruno Fiorotto, vem o arremesso do Pedrinho Rava! 53 a 49, pouco mais de três minutos pro final desse terceiro período, roubar a de bola, vem Arthur, ele fuzar o Arthur, bola dentro! E apesar que é o segundo time que menos erra, cuida bem da bola, Brasília, essa não é a principal dificuldade, mas hoje tem errado nos momentos que não pode errar, e aí o castigo vem. Não cai do Bruno Fiorotto, apesar de toda, ali, o Arthur salvar a bola, não caiu, voltou o André Góes, vem bola pra três! A gente tá empatada em 13 a 13, 59 a 51, vantagem, sobe de novo de oito pontos. E bola nele, ó! André Góes, Fabrício, escapou na marcação, bem demais, Fabrício, bola pra dois! São do Fulvio em cima do Nezinho, encarou o Fulvio, foi pra dentro, soltou, Pedrinho, vem bola pra três, bola no aro, bola no rebote, e apareceu o Ronald na cravada! A 61 a 53, o jogo que você curte aqui no NBB Caixa, NBB no Facebook, tentou passe, bem o Fulvio, cai a bola, Nezinho, passa o Bruno Fiorotto, aí o Nezinho, tá apertado pelo Fabrício, descolou o passe, belo passe também, que tocaço do Paranhos! Recupera a bola pra equipe de Brasília, 63 a 53, Nezinho, vem Pedrinho, rava a bola pra três! Chamando a armação do time ao lado do Nezinho, e aquela bola de três pontos, já no intervalo, no estouro do cronômetro, já dava prova, o problema é isso, né? Fabrício, mão quente, o camisa 10, aí Arthur, encara a marcação, faz o passe, o Ronald, mais um tocaço do Paranhos! Aqui a gente destaca, 17 pontos, dá uma olhada, ó, o Ronald tava soberano na jogada, ó! Uau! A média de 8.8 pontos por partida, e o recorde, né, de pontos, 27 pontos contra o Araraquara em 2010, e aí o Alexandre Paranhos, converte dois pontos, agora é só você torcer, era durante o terceiro período, agora tem que ficar ali na figuinha, pra quem sabe você levar essa linda camisa longe! Double-dumbo! Olha aí! Mais dois pontos para Paranhos! O jogo dele de 10 rebotes, o nono jogo dele com três ofensivos, primeiro double-dumbo na temporada do Alexandre Paranhos, demorou, mas saiu! Que tá demais, olha aí o Nezinho, que bola do Nezinho! 70 a 58, são 12 pontos de vantagem, mais um passe do Fusaro para Paranhos, converte mais dois pontos. É só a vislumbrar que ele vai ser o jogador mais eficiente da noite, é o Fúvio. Fúvio não cai para Paranhos, bola pra Dom! Seu ali, num tapinha, converteu mais dois pontos pra ele, chega 17 na partida. Passe do Nezinho, Pedrinho, Aro, e a bola cai! São quatro, a maior marca da carreira, quatro bolas de três, já supera também, seis bolas de três. Arremesso e cai, mais uma bola do time de Mogi! Boi, errando a bola ali, o Fusaro soltou a bola do Nezinho com o Arthur, encarou a marcação, número de step e bola cai! Dois pontos para o Arthur! O pessoal tá mandando aqui, né, Mogi time de guerreiros, né, dá pra fazer um trocadilho, Mogi time de guerrinhas. Sim! Olha o passe, lá vem o Nezinho na bandeja, bola pra dois! Vai levar a camisa do Mogi, resultado amanhã nas mídias sociais do NBB Caixa, não valem mais os palpites. Belo lance do Fusaro, converte o Nezinho, escapar a marcação do Fúvio, o Fúvio ficou reclamando, queria uma falta, chegou aqui no Arthur, ameaçou a bola pra dois, Arthur jogou a individual, escapou no toco do Paranhos, bola pra dois! Turma! Agora esse confronto o Nezinho e o Fúvio de muita história, de muita rivalidade, hein? Demais! E olha aí o Fusaro, belo lance do Fusaro, jogar a individual pra cima! Bem importante em experiência, em matar a bola na meia distância, fazer um pouquinho algo diferente do que o São Paulo faz hoje. Olha o Rafa! Bola pra três! O passe com o Fabrício, fica com ela, tá grudado ali o Gabriel. Bola chegou, o Fabrício vem bola pra três! Uau! Vai terminar o jogo, 86 a 70. Mais uma grande vitória, dessa vez sem tantos sustos pra equipe do Mogi. Vamos lá! Obrigado.